Ela atravessa o Antares, corta caminho pelo rudo, só pra me ver no Cesarão Menina bandida tomou meu coração de assalto, é golpe de estado O que ela faz com a boca, os dois dentro do quarto é balarino de lodo Ela atravessa o Antares, corta caminho pelo rudo, só pra me ver no Cesarão Menina bandida tomou meu coração de assalto, é golpe de estado O que ela faz com a boca, os dois dentro do quarto é balarino de lodo Eu já sei o horário que ela passa na rua principal Nela ponte amarela, minha cinderela, desfila de um jeito que é surreal Tão linda, tão minha, vagabunda até pensa que eu entrei pra firma E o trabalho que ela me dá é carregar vários pesos de um dia ser minha Eu pedi um entregador pra mandar duas pizzas e um pote de açaí Dentro da caixa do iFood eu mandei um recado e aí preta vamos sair Ela me respondeu dizendo que sim, disse que também tava muito afim Sexta-feira tem baile na comunidade Ela atravessa o Antares, corta caminho pelo rudo, só pra me ver no Cesarão Menina bandida tomou meu coração de assalto, é golpe de estado O que ela faz com a boca, os dois dentro do quarto é balarino de lodo Ela atravessa o Antares, corta caminho pelo rudo, só pra me ver no Cesarão Menina bandida tomou meu coração de assalto, é golpe de estado O que ela faz com a boca, os dois dentro do quarto é balarino de lodo Feminista, flamenguista, ela sabe muito bem o que quer É tão cheirosa e delicada que quando passa todos param pra ver essa mulher Mas ela não sabe, que mal sabe, que eu vivo pensando nela Ainda vou mostrar pra todo mundo que essa nega marrenta é a zero um da favela Ela surta do nada e sai falando muito alto Mas eu nem tava ligado que ela sentia ciúme Só que chegou uma mensagem no meu celular e adivinha era quem Menino não demora, vem aqui em casa, que tá liberado, hoje não tem ninguém Ela atravessa o Antares, corta caminho pelo rudo, só pra me ver no Cesarão Menina bandida tomou meu coração de assalto, é golpe de estado O que ela faz com a boca, os dois dentro do quarto é balarino de lodo Eu atravesso o Antares, corta caminho pelo rudo, só pra me ver no Cesarão Menina bandida tomou meu coração de assalto, é golpe de estado O que ela faz com a boca, os dois dentro do quarto é balarino de lodo O que ela faz com a boca, os dois dentro do quarto é balarino de lodo O que ela faz com a boca, os dois dentro do quarto é balarino de lodo